É com alegria que nós estamos aqui novamente para a nossa aula de Kung Fu. Então nós vamos continuar hoje o Kati do Fu-Ró, ok? Nós vamos por etapas. Não adianta insistir que eu não vou ensinar muitos movimentos por aula. Por quê? Porque o método é o método de você treinar em pouca quantidade para ter a perfeição dos movimentos. Não queira fazer muito movimento e cair a qualidade. Vamos com calma. Eu vou ensinar esse Kati. Esse Kati é um pouco mais longo. Então ele precisa ser muito bem treinado. Os movimentos têm que ser muito baixos. A posição do cavalo tem que ser bem baixinha, a coluna reta. A lateral tem que ter uma coluna reta, não pode ficar torto. Certo? Tudo com base séria. Ok? Então é importante que nós vamos hoje pegar então da segunda parte do Kati. Se a gente dividiu aquele primeiro módulo, que a gente terminou aqui como primeiro módulo, nós vamos continuar agora na sequência de movimentos. Hoje os movimentos são um pouquinho mais complicados. Os movimentos já começam a ficar mais complicados. Então, claro, a nossa reverência, nosso comprimento inicial de aula. Esse Kati tem um comprimento diferenciado. Ele começa fazendo esse tipo de comprimento, afastando a perna esquerda e retornando. Ok? Muito bem. Então, o segundo módulo hoje é esse aqui. Então, vamos lá. Eu terminei a última aula nesta posição aqui. Vocês se lembram? Então, o próximo passo, prestem atenção. Eu vou dar o passo cruzado aqui. Nós chamamos de passo do unicórnio. E a minha mão, ela está aqui, ela vai fazer esse movimento aqui. E eu vou bater com a costa da mão e essa mão fica embaixo, aberta, assim, nessa posição. E eu bato aqui. Vem? Então, olha lá. 45 graus este movimento do meu braço. Então, vou lá repetir novamente. Cavalo bem baixo. Segundo movimento, caio na posição da garça, essa mão faz uma postura do tigre e a outra movimentação do tigre lateral aqui também. Ok? Ó, eu vou mostrar aqui, bem perto, ó. Essa é uma defesa do tigre e a outra fica aqui. Entendeu? Só que eu estou de costa para vocês lá. Ok? Então, fiz isso e isso. Agora, essa mão permanece no tigre. Dou outro passo do unicórnio e essa mão vem por cima. E ela faz a garça aqui, ó. Ok? Ó, aqui. Aqui. Esse catígio já é muito mais bonito, ele é bem bonito, né? Ele tem movimentos bem bacana. Né? Então, repetindo. Né? Estou no cavalo. Ó. Agora, eu vou no arco para cá, faço esse movimento. Defesa aqui e esse movimento da garça para cá. Ok? Então, vamos lá de novo. Desde o começo. Perfeito? Esse catígio é muito bonito e está misturando. Tigre e garça. Esses movimentos aqui são os bigos da garça. Ok? Vamos continuar, que eu vou ver a quantidade de movimentos que eu ensino hoje. Então, vamos lá, ó. Seria um, dois, três, quatro. Olha agora, ó. Cinco. Eu dou um pequeno, ó. Eu dou um pequeno pulinho. Jogo o corpo atrás, ó. Dou esse pulinho aqui, ó. Ó. Estou no arco. E agora eu dou um pulo. E volto na posição do cavalo. Entendendo? Vou fazer de novo inteirinho agora, olha. Aê! Então, como esses movimentos são mais difíceis, hoje, em termos de quantidade de movimento, a gente fica por aí. Porque eu quero os movimentos feitos de forma perfeita. O corpo bem baixo, o arco bem aberto. E eu quero ver esses vídeos aí. Vocês vão estar me mandando o vídeo. Eu só recebi o vídeo de um aluno, até agora. Quero ver. Do primeiro cartil, inteiro. Quero ver desse aí que vocês estão fazendo. Grave e me mande. Tá bom? Mande por e-mail pra mim aí. Pelo nosso e-mail. Que a gente vai analisar. Perguntas. Professor, o primeiro kati tem algum efeito energético? Todos os katis têm efeito energético. Todo o trabalho corporal dentro do kung fu é um trabalho físico, energético, respiratório. Todos. E com concentração mental e psicológica. Tudo. Kung fu sempre, sempre associa concentração, energia, força interior. Sempre. Eles foram produzidos com esse objetivo, com esse fim. Professor, a meditação é um treinamento que pode ser feito deitado? Não. Mesmo? Não. Não existe meditação deitada. Deitado é pra dormir. Ou seja, meditação deitada é pra gente preguiçosa. Esquece esse negócio de meditação deitada. Meditação é sentar, usar as pernas e assumir a sua postura meditativa, a sua concentração. Tá? Esse negócio de meditação deitada pode esquecer. Nesse curso você ensinará tudo que aprendeu? Ou é muito conteúdo pra gente aprender? Um milésimo só do que eu vou conseguir passar pra vocês nesse curso. Esse curso tá dividido em módulos. Nós vamos estruturar esse primeiro módulo. E depois nós vamos ver como é que vai andar o próximo módulo. Como é que a gente vai considerar o próximo módulo. Tá? A parte mais espiritual, a parte filosófica, está associado muito ao nosso curso de Tai Chi. Ok? Então, este módulo do Kung Fu é o módulo introdutório, é o módulo básico. Então, a gente não vai ver coisas avançadas. Então, tem que ter paciência. Tá? Professor, o ano que vem você pretende fazer um curso mais avançado? Vamos pensar. Nós vamos pensar de acordo com a procura dos alunos, com o interesse dos alunos. Como é que isso vai se desenvolver. Tudo vai depender do interesse dos alunos pra gente poder propor um trabalho mais intenso, mais profundo. Professor, o tigre em chinês significa fu. O que significa rugar? O que significa rugar? Rugar, não. É rungar. Rungar é um estilo de Kung Fu. No Shaolin também, que tem a ver com o tigre. Tá? Ok? Tá? Entendeu? É um estilo que vai utilizar o tigre como base do estilo. Chama rungar. O que significa garra de tigre. Quando treinamos o Tai Chi e o Kung Fu, percebemos que através das massagens orientais e alguns outros meridianos ainda estão bloqueados. Isso é porque vivemos num tempo padrão? Não, o ocidental não está acostumado a viver em ordem com a natureza. Todos os nossos dias, dias, se transformaram. Nós construímos um ritmo de vida. Vamos dormir muito tarde. Certo? Os nossos trabalhos e tal. Nós não estamos em ritmo harmônico com a natureza. E os nossos trabalhos são estressantes. As pessoas passam o dia inteiro sentado numa cadeira, na frente de um computador. Dependendo do tipo de trabalho, as pessoas têm trabalhos muito estressantes, se esforçam demais. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a pessoa comece a ficar com os meridianos bloqueados. E a energia não flui. E isso faz com que todos se entrem em desarmonia. Por isso a prática do Tai Chi Chuan, a prática do Kung Fu, é uma técnica para voltar a desbloquear esses meridianos devido à atividade física normal do dia a dia das pessoas no mundo ocidental. Porque as pessoas do mundo ocidental não pensam em seu corpo. Quando ela está trabalhando, ela não está nem com seu corpo. Ela está querendo ganhar dinheiro e tal. É como um cara que vai no esporte, vai num jogo de basquete, num jogo de futebol, numa corrida aí de maratona, correr 50, 40 quilômetros, essa loucura. Não existe loucura maior do que esses esportes ocidentais, o decathlon, o triathlon, esses esportes que levam o ser humano ao extremo. Certo? Existe um livro de um grande, viu, Thalita? Existe um livro de um grande professor na área de educação física com o seguinte tema. Esporte mata. Entendeu? É muito importante as pessoas conhecerem esse tipo de visão, esse tipo de livro. Porque o esporte, hoje em dia, ele virou sentado na competitividade e no ego do vencedor. Jamais num trabalho corporal harmônico, num trabalho corporal equilibrado para o atleta. Então, cria esses absurdos. Maratona, correr 40 quilômetros, os caras se matam. Correr, decathlon, então, é nadar, é correr bicicleta, tal, aquela coisa toda. Todo aquele ultra, mega esforço físico. O pessoal chama de Iron Man, Homem de Asa, aquela merda inventada. Então, as pessoas levam o seu corpo ao máximo. Faça uma pesquisa. Todos esses grandes atletas que ganharam o primeiro lugar, década, dez anos depois, você vê como é que ele está. A vida dele está uma merda, a saúde dele está uma droga. Porque essas atividades ultra, que a gente chama de esportes ultra, eles são destrutivos ao ser humano, destrói a capacidade física e orgânica do ser humano, ao invés de estar focado na saúde. É muito diferente das artes marciais chinesas, do Kung Fu, do Tai Chi Chuan, que visa especificamente o desenvolvimento da saúde e equilíbrio interior e o despertar do espírito. O foco é outro. Os esportes ocidentais são... Você vê futebol, o cara vai lá, o cara se mata para ganhar uma Copa do Mundo. O cara se mata. É aquela coisa toda. É uma puta competição, um puta jogo de ego, um jogo de poder. É muito dinheiro envolvido, é muita grana. O mínimo que as pessoas estão se preocupando é com o seu corpo físico, com a sua atividade real física, a sua saúde física. É complicado isso. Vamos lá. Tem mais perguntas? Professor, podemos colocar músicas mais agitadas para treinar o Kung Fu no extremo? Não. Esquece esse negócio de querer ocidentalizar o Kung Fu. Botar esses rock and roll, essas músicas, brega, para você treinar o Kung Fu. Não. Treine o Kung Fu em silêncio. Para você poder se concentrar, poder ter a sua mente conectada àquilo que você está fazendo. A música distrai. Esse negócio é quando de ocidental, tem que, tem que, tem que, vai pulando lá, fazendo a aeróbica da vida, fazendo as academias da vida. Você tem que entender que essas atividades físicas é espiritual. Elas não são para você ficar distraindo o seu corpo aí. A mente tem que estar focada. E essas músicas, esses ritmos, elas estraem você, elas tiram você de você. Professor, o Kung Fu ao extremo é uma meditação dinâmica? Que Kung Fu ao extremo. Não existe Kung Fu ao extremo. Existe o Kung Fu correto, treinado como arte. Não é o que você vê nos cinemas aí. Não é o que você vê aqueles treinamentos malucos, porque o cara vai ter que vencer o inimigo. O cara treina 24 horas por dia. Não, isso é tudo bobagem. Isso é tudo coisa de cinema. As pessoas não treinam assim. Não é assim. Shaolin não era com esse objetivo. Shaolin não tinha esse objetivo. Agora você vê esses filmes, tudo é vingança, tudo é ódio, tudo é invasão, guerra do imperador, essas brigas de ego e tal. Kung Fu verdadeiro não é isso. Kung Fu verdadeiro treina dentro da sua capacidade física, dentro da sua moderação. Não precisa daquele máximo, aquela coisa terrível que você vê nos filmes aí. O mestre matando o discípulo de tanto treinar e tal. Isso é tudo bobagem. A verdade não é assim. Não é assim. A realidade não é assim. E outra. Essas lutas que vocês veem nos filmes de Kung Fu são tudo falsas. São lutas falsas, coreografadas, montadas. Na realidade tudo é muito diferente. Tá? Professor, o Kung Fu pode ser considerado uma meditação em movimento, uma meditação dinâmica? Pode. Pode, assim como o Tai Chi é. Considerado uma meditação em movimento. Desde que você esteja bem concentrado. Então é importante que vocês entendam, gente, que o Kung Fu, vocês não podem associar o Kung Fu, a prática física do Kung Fu, com qualquer, mas com qualquer esporte ocidental. Não tem absolutamente nada a ver. Vocês não conhecem o meu trabalho. Há muitos anos atrás, quando eu e o Léo, nós saíamos muito juntos, fazer palestras em congressos de educação física. Nós fizemos palestras em congressos de educação física na USP, em São Paulo. Congresso de educação física em Campinas. O Conselho Regional de Educação Física de Campinas, de outras cidades, organizava o congresso, convidava um agente para falar sobre essa visão corporal dos orientais. Nós participamos de encontros de educação vendidos da Unesp, em Rio Claro, aqui. Você está entendendo? Então, nós participávamos muito, levando essa visão oriental do corpo aos profissionais da área de educação física. E questionávamos mesmo. A gente tinha conta todo esse modelo de esporte, esse modelo de educação física, esse modelo competitivo, que mais destrói o corpo do atleta do que eleva o corpo do atleta. Essa visão corporal de academia, de deixar o cara inchado, forte, puxar ferro, ficar alterofilista igual Schwarzenegger. Isso aí é uma destruição do corpo. O corpo, naturalmente, ele não é assim. Então, as artes marciais, o Kung Fu tenta trazer o cara para o natural, para o equilíbrio natural do seu corpo, não para o extremo daquilo que não é natural para o seu corpo. É muito importante você entender isso. O Kung Fu Shaolin é uma jornada espiritual. É uma elevação do espírito. É preparar o corpo como um alicerce do espírito. Não é preparar o corpo para competições, para torneios, para vitórias, para jogo do ego ser primeiro lugar. E tudo que você vê no cinema é tudo falso. É tudo o cara pendurado por fio. O cara dá aquelas piruletas penduradas no fio. Porque, na verdade, ninguém faz isso. Na realidade, ninguém faz isso. É tudo bobagem. Numa luta real, ninguém fica dando piruleta. O cara está cortando mil pedaços com uma espada na mão. Entendeu? No Japão, por exemplo, as lutas samurais não duravam 30 segundos. É dois ou três golpes só. O cara estava morto. O primeiro erro que o negro cometia, ele já estava morto. Então, não tem só três horas do negro lutando com a espada. Ninguém se machuca. O cara dá um chute na cara do outro, o cara continua normal ali. Se você tomar um chute na cara, você só acorda no dia seguinte. E perigou você morrer ainda se tomar um chute na cara. Entendeu? Então, tudo, 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 tudo é falso no cinema. Vocês não podem olhar os filmes de cinema e achar que aquilo é o verdadeiro convivu. Não é, é falso. Entendeu? Então, todos esses filmes aí do Bruce Lee, os filmes do... O Jack Chan, já não, porque o Jack Chan é comédia. Mas o filme desse outro chinesinho famoso aí, como eu chamo ele? Jet Li. Todos os filmes do Jet Li, todos eles são feitos pendurados em fio. Todo aquele salto, piroleta, tudo que é tudo em fio. É tudo falso. Porque você tirar esses fios aí, o cara não faz nada. Ele faz um décimo do que você vê no cinema. Entendeu? Então, é tudo uma mentira, é uma enganação para você. Você quer dar piruleta igual ele, quer saltar igual ele. Tudo isso é bobagem. Tudo isso é bobagem. O ser humano não faz isso. Ele não faz isso. E numa arte verdadeira de guerra, isso é inútil. É totalmente inútil. O inimigo mata você em segundos se você ficar dando piruleta. Ai, ai. É muito engraçado. É muito engraçado. Você pode olhar, vê o kata japonês do karatê. Não tem uma piruleta. Nenhuma. É tudo movimento curto e tal. Golpe certo, certeiro rápido. Espada, samurai. Tchum, tchum, acabou. Dois golpes só. Tem mais. Entendeu? Então, tudo precisa ser inteligente. A gente precisa estudar, compreender as artes marciais naquilo que ela se propõe a fazer. Tudo quando veio para o ocidente estragou. Muitas artes marciais. A yoga quando veio para o ocidente, então, veio uma merda. A yoga virou no ocidente. Os negros destruíram a yoga no ocidente. Hoje, todas as academias de yoga que você vê no Brasil não passam numa academia de ginastiquinha de meia boca. Essa é a verdade. Eu falo mesmo e não tenho vergonha de falar. Eu meto o dedo na cara desses professores de yoga. Que não entendem nada de espiritualidade, não ensinam absolutamente nada de espiritualidade, fazem uma ginastiquinha meia boca e chamam aquilo de yoga. Isso não tem nada a ver com yoga. E as academias de Kung Fu também. Hoje é torneio de Kung Fu, a medalha de Kung Fu. Tudo bobagem. Isso é anti-ego. O Kung Fu prega a morte do ego. É budismo. Você não pode dar medalha para ninguém. Você não pode fazer uma competição de Kung Fu. Um torneio de Kung Fu, você diz, ah, eu sou vencedor, sou melhor que aquele cara lá. Isso é contra os princípios budistas. Isso é contra os princípios taoístas de você criar um inimigo e tentar derrotá-lo. Só para dizer que você é melhor do que ele. Isso é ocidentalismo. Isso é modelo ocidental. Competição é algo criado no ocidente. Tentam transformar uma arte espiritual num esporte. Isso nós não podemos aceitar. Eu não aceito. Nenhum aluno meu vai para torneio de competição. Com essa camiseta, não. Entendeu? Então é muito importante que vocês entendam isso. É muito importante. Hoje, as escolas de Kung Fu no ocidente, elas estão destruídas. Elas vieram para cá e se mercenalizaram. E se mercenalizaram para poder ganhar dinheiro, para poder ter aluno, para poder atrair aluno. Você vê, por que que hoje Kung Fu, Kung Fu no Brasil, hoje, é um zero à esquerda. Acabou. Academia estão todas vazias. Vai todo mundo para o MMA. Você vai para o MMA, estão tudo lotados. Todo mundo querendo dar porrada. Todo mundo querendo ir lá na Globo. Aparecer na Globo. Competição, torneio, ganhar medalha. Sou fodidão. Sou campeão. Esse é o modelo ocidental. As artes marciais viraram essa guerra, essa luta. E o cinema vai ganhando e fiando tudo isso. Essas porcaria na cabeça do povo. Entendeu? Aí você vê aqueles trocorditas, desse tamanho, lutando, mas espiritualidade zero. Cabeça desse tamanho. E é isso que a gente não quer. A gente quer formar homens verdadeiros, homens do terceiro milênio, homens da nova era, espíritos elevados. Nós vamos usar a ferramenta do Kung Fu como base para desenvolver esse homem espiritual. E eu não vou ceder. Eu prefiro não ter nenhum aluno do que ter falsos alunos. Do que ensinar aquilo que o Kung Fu não é. Por isso eu fiquei muito tempo sem ensinar Kung Fu. Eu fiquei muito tempo sem ensinar Kung Fu. Namastê e muita paz. A nossa reverência final. E aí E aí Obrigado.